Olá, que alegria imensa estar aqui falando com você mais uma vez. Lê agora comigo esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Livro de Salmos, capítulo 3, verso 5, que diz assim, Eu me deito e durmo, e volto a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Todo mundo parou, nós paramos por causa do coronavírus. E o que esse texto nos fala aqui, é que nós temos um Deus que cuida de nós. Quando o salmista diz, eu durmo e volto a acordar, e o Senhor me sustenta, tanto Ele nos traz a certeza de que há rotinas que nós realizamos diariamente, como também a convicção que Deus cuida de nós.